Eu estou filmando hoje aqui, dia 12 de julho, nosso 25º dia de estrada acampando, né? Nós estamos aqui no sul do Novo México, quase chegando no Texas e estamos acampando aqui num parque estadual do Novo México chamado Mount Oliver e nós estamos aqui de manhã arrumando as coisas para sair Aí está a Renata arrumando a bagagem, oi Renata, tá aí Renata, tá cansada? Já vou voltar para casa já? Tá pedindo água já, não? Se você está cansada é tu, né? Eu não Não pra caramba, pode ir na parte do interior Aí está aqui o nosso campo, vamos dar a lista da barraca, deve ter três dorminhocos aqui Esse campo aqui é até confortável, né? Tem banheiro lá com chuveiro, né? Temos a água aqui, olha aí, tem a torneirinha ali com água Tem eletricidade, nós não estamos utilizando, poderíamos usar para carregar a bateria da filmadora, né? Tem essa mesa aí que nós estamos aqui, deixa eu mostrar para vocês o que eu faço do dia de manhã Estamos aqui fazendo um café Esse bolo aqui se chama pecoleiro, é porque tem o filtro interno, olha lá E o café fica ali dentro Fica plantando uma vez E aqui estamos cozinhando milho verde A gente comer aí daqui a pouco, nunca pode ser o vão da água Estamos ali, olha aqui Esse é um fogãozinho portátil Aqui tem essas duas caixas que a gente bota as comidas, né? Umas panelas E esse é o cooler Esse cooler aqui é muito prático Porque ele tem uma torneirinha do lado aqui que a gente escoa a água E toda a gente abastece com gelo Que é muito fácil comprar gelo na estrada Então temos quase que uma geladeira portátil aqui à mão Uma geladeira de quando chegar lá em Belém E aqui nós temos aqui, isso é uma garrafa térmica toda não oxidável por dentro, né? Que não quebra Tem um cafézinho quente o dia todo à mão E aqui tem um local que é, dentro do camping, né? Para fazer churrasco, só que não está sendo isso Aqui, o Renato quer que eu mostre os cactos Esse aqui é uma área desértica, né? Então esse é um tipo de cacto Vou dar um zoom aí para vocês verem melhor Olha só, é um tipo de cacto Ele tem espinhos, olha aí Ele tem espinhos, né? E tem algumas folhas A gente nós vimos uma tarântula indo lá para a banheira Pedindo para o guarda tirar ela Porque a bichinha assustar as crianças, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui os dois minhocos Aqui está aí a nossa barraca Essa barraca, na verdade, eu dormo três Mas conosco aqui é o menino cinco E aí está Lá está o Victor Aqui está a Erika Aqui está a Erika E aí, está lá em Emily 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 Vamos deixar os dois minhocos Vamos pegar a estrada daqui a pouco Vamos para um parque chamado Whiteside National Park E aí E aí E aí